Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E enfim galera, chegamos no verão aqui em Hervest Moon, o segundo mês aqui do primeiro ano. Vocês repararam até que já a música, uma música nova começou né, a música típica do verão aqui no jogo. Tá, o verão é difícil de chover, mas mesmo assim eu tenho o costume de ver a previsão do tempo todos os dias. Porque dificilmente chove no verão, mas também não é muito difícil de acontecer tempestade. Então tem que ficar ligado, se eu ver que no dia seguinte vai ter tempestade, aí eu já me preparo, já vejo se não tem nenhum animal pro lado de fora e por aí vai. Então aqui no calendário já mostra que hoje é o dia de abertura né, que significa que o verão chegou. Então vai ter um evento lá na praia, e nesse evento eu pretendo ganhar uma Powerberry nova, beleza? Então tá, depois do evento eu vou deixar pra cuidar dos animais. Por enquanto eu vou apenas dar uma ajeitada aqui nos canteiros. Porque amanhã eu quero começar a plantação do verão com tudo cara. E eu nem vejo a hora porque o meu regador vai ficar pronto. Ele que no último vídeo eu deixei lá no ferreiro pra que ficasse melhorado no máximo. E aí vai... Vai melhorar bastante o processo de regagem aqui na plantação. Então tá, deixa eu acertar todos os canteiros aqui. É claro que no próximo dia vai correr o risco de... Nascer mais mato e danificar um pouco aqui as marcações. Mas aí vai ser menos coisas pra mim ajeitar. Tá, então enquanto não dá 10 horas eu também posso ir lá quebrar alguns troncos pra conseguir madeira. E outra coisa galera, como aqui já mudou a estação. Então, aquelas coisas que ficavam aqui perto do lago, aqui mais pra cima lá, foram alteradas também. Aqueles bambus que ficavam aqui, que eu pegava, né? Aqueles itens verdes estranhos pra caramba, não tem mais no verão. E aquelas plantas azuis que ficavam aqui foram substituídas por essas aqui que são vermelhas. Só que essas daqui dá pra vender, mas se você comer, pode atrapalhar um pouco a sua estamina, porque ela tem veneno. Então se você comer ela, pode ser que você perca um pouco de estamina aí, beleza? Mas é legal, pegar pra vender ainda ajuda um pouco, mas ajuda tão pouco que eu acho que não compensa ficar vindo aqui só pra pegar elas somente, entendeu? Porque os bambus não tem mais, a única coisa que tem pra pegar aqui pra vender mesmo são as plantas, essas duas plantas vermelhas. Então meio que não ajuda muito. Beleza, mais madeira aqui. E vocês repararam também que as flores também mudaram? Inclusive aquelas lá que nascem lá perto da montanha lá, até que tem um monte de flores espalhadas lá, são todas iguais a essas, rosas. Opa, errei o tempo aqui. Beleza, vou deixar pra cortar esses dois aí depois, porque eu não quero atrasar muito, quero chegar lá na praia logo. Então basicamente galera, vai ser uma competição de natação, e aí se eu vencer, eu vou receber uma Power Barrier nova. Só que essa natação é bem complicada. Nossa, é uma das competições que eu acho mais difíceis de ganhar aqui no jogo. Sério mesmo. Tem que ter um pouco de prática, um pouco de paciência também. Então tá, cheguei aqui na praia, dá pra ver que agora mudou, tem esses guarda-sóis ridículos aqui. Então vamos conversar com o pessoal aqui, né? A Karen tá aqui. Ela disse, esse é o oceano, então não é tão fácil nadar como nos lagos, tome cuidado. É, obrigado pela preocupação hein Karen. Conversar aqui também com a Sasha. Eu estou preocupada com o Jeff, os outros são tão jovens. Ele sempre chega em último, e eu acho que ele é um pouco complexo sobre isso. O vovô me pediu para participar do dia de abertura, ele é tão mandão. O poder é importante ao nadar, mas você também precisa de técnica. Eu não serei derrotado pelos jovens. Você fez seus exercícios de aquecimento? Ela perguntou. Eu sou bom nadando também, mas eu somente sei o nada do cachorrinho. Sabe mais do que eu então. Esse aqui é o Jeff, ele sempre fica em último. Não importa se você vence, o importante é participar todos os anos. Eu estarei esperando na linha de chegada, faz-se o melhor nadando todo o percurso. Vou conversar com o prefeito depois. Para começar a corrida. Eu não posso nadar no oceano ainda. Quando eu era jovem, eu costumava nadar no mar, mesmo durante o inverno. Boa sorte. Eu queria nadar também, mas eu não consigo ir bem sem os óculos. Não consigo enxergar bem sem os óculos. Você vai para a corrida? Você está na corrida? Boa sorte. Galera, esse daqui é o Kai, tá? Ele, na verdade, ele só aparece aqui no verão. Ele fica o verão todo e depois vai embora. E durante o tempo que ele está aqui, ele fica nessa lojinha aqui, ó. Que vai dar para você comprar comida, para comer aqui na hora, como se fosse um restaurante lá. Então, todo verão, ele vai estar aqui. E ele vai ser o competidor mais difícil de bater. Porque quando você não consegue vencer, é sempre ele que chega em primeiro. Então, é justamente ele que complica essa corrida. Eu sempre recomendo as pessoas nadar para a sua saúde. Eu não vou participar. Não existe praia onde eu cresci. Então, eu não sei nadar. Então, eu não posso nadar. Faça o seu melhor. A Anne falou aqui. Então, tá. Vamos conversar com o prefeito aqui. E me desejem sorte aí, galera. Porque realmente é bem complicado. Inclusive, durante a corrida, eu não vou nem falar muito. Quero me manter concentrado. Tá. Então, beleza, galera. Vamos aqui para os comandos, né? A explicação. Então, tecnicamente, não é tão complicado. Eu tenho que apertar o X. Ficar apertando o X para poder nadar bem rápido. Só que vai ter um rostinho perto do personagem ali, indicando como é que está a vitalidade dele. Se essa vitalidade estiver muito baixa, eu tenho que parar e apertar o triângulo até ela voltar ao normal. Só que tem que ficar atento para não deixar a vitalidade dele abaixar tanto para ficar o rostinho azul. Porque daí meio que o nosso personagem, ele meio que trava ali. Fica impossibilitado de continuar por um tempinho. E aí fica mais difícil até mesmo de recuperar o fôlego depois. Então, não posso deixar chegar no azul. No máximo até o vermelho ali, né? Então, tá. Aqui ele está falando que o Rick vai ficar ali na linha de chegada. Beleza. Nossa, eu não quero perder não, cara. Eu preciso dessa Power Barrier, hein? Tá, já entendi. Vamos lá. Não vou nem ficar falando. Assim que ele atirar, eu vou começar com tudo. Vai. Olha lá, cheguei no vermelho. Paro. Recupero o fôlego. Vermelho de novo. Paro. Recupero o fôlego. Aê! Então, beleza. Agora eu quero o meu prêmio, hein? Então, tá aí, galera. Consegui vencer essa corrida. Cara, a bateria do meu controle está para acabar, hein? Nossa, tomara que dê para finalizar o vídeo, pelo menos. É, desse jeito, é bem capaz de que não dê para me mostrar muita coisa. Uou, você venceu fazendo exercício pesado, paga. Não entendi o que ela falou ali depois. Ei, você conseguiu. Me ajude se eu começar... Pensar... A dormir? Sei lá. Também não entendi. Fio. Esse foi um trabalho muito duro. Aê, Kai. Consegui ganhar de você, hein? Ah, não é grande coisa. Ele não gostou muito de ter perdido. Parabéns. Parece que você tem nadado por anos. Parabéns. Mas você ainda vai ter que trabalhar hoje, certo? Você está bem? Puta, pior que é verdade, né, cara? Tem que ir lá cuidar dos animais ainda. Você é muito bom nadando. O Gray... Não é tão bem assim. Você é tão rápido. Me ensina a nadar desse jeito, ok? Começando com... Como respirar. Bem, parabéns. Você não parece. Mas você é um atleta regular. Nossa, valeu pela elogia, hein? Regular, cara. Porra. Ah, você é um grande nadador. Eu estou impressionado. Aí, prefeito. Aprende aí, ó. Isso que é elogio, cara. Ô, louco. Atleta regular. Ah, eu não consegui. Afinal. Uhai. Você conseguiu. Nossa, toda vez que eu me enrosco naquele guarda-sol lá. Você foi muito bem, Zé Grilo. Essa aqui até chamando pelo nome. Ah, está reclamando aqui também. Vovô. Me chamou para fora de novo. Nossa, ele até xingou ali se deixar. Muito mal. Mas no próximo ano, com certeza. É importante para colocar... Tudo certo. Parabéns. Nossa, eu entendi também. Meu inglês tem que evoluir muito ainda. O Zé Grilo, você é sensacional. Beleza, galera. Vamos voltar ao trabalho, então. Então, apareceu lá, né? Mais uma Powerberry. Beleza, cara. Estou indo muito bem nesse primeiro ano. Comecei o verão hoje. E já tenho quatro Powerberrys e mais aquela... Aquela secreta do Kappa. Nossa, cara. Eu estou preocupado com a bateria de controle agora, hein? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar esse dia. Eu vou salvar. E aí, se der para continuar jogando... Aí, eu continuo jogando. Por que eu entrei aqui, cara? Eu não tenho ovelha nem vaca ainda. É no cavalo que eu quero entrar. Conversa besta, rapaz. No estábulo. Tá, agora só falta cuidar das galinhas. Para depois salvar. No próximo dia, vai ter trabalho, hein, galera? Vou ter que plantar tudo. O que tiver para plantar. E eu quero deixar... Como vai ser plantações de tomate, cebola, milho e abacaxi. Eu quero deixar quatro canteiros para cada. Beleza? Deixa eu até ver se eu tenho dinheiro suficiente. Acho que dá. O dinheiro eu acho que dá. Então, beleza. Vou chegar na minha casa rapidão para salvar. E aí, se a bateria do controle deixar, eu continuo jogando. Senão, eu vou ter que parar. Beleza? Beleza. Pelo menos já está salvo, né? Não tem como eu perder essa Powerberry mais. Tá, amanhã vai fazer sol. Próximo evento vai ser no dia 7. Festival da Galinha. Outro festival que eu já quero vencer no primeiro ano. Porque seria muito bom já começar... Com uma galinha botando ovos de ouro, já. Opa, já tem uma visita aqui, hein? O que será que é? É o Barley? Zégrilo. A May desapareceu. Minhas pernas estão muito fracas para procurar por ela. Você poderia ajudar? Eu posso até ajudar, cara. Mas, nossa. Eu sei que eu não vou encontrar mesmo. Vou ficar zanzando pela vila aí. Se eu encontrar alguém aí... Nós estaremos abertos até as 6 horas no dia 17 do mês. É, eu acho que é por causa do aniversário da Ann. Que é a filha do Doug, dona do restaurante. Cara, eu estou muito entusiasmado, velho. Eu quero começar essa plantação logo. E já pegar o regador, já. Para poder regar tudo... Na maior facilidade. Agora vocês vão ver o que é eficiência para... Para regar a plantação, galera. Tem que dar mais uma ajeitada aqui. Nossa, nasceu o mato para caramba, velho. Tem que dar mais uma ajeitada ali nos canteiros. Nossa, eu já estou com 3 galinhas botando já. Porra, não estou conseguindo pegar o ovo ali. Olha, eu acho que o ovo está muito pequeno ainda. Fica mais difícil de pegar. Isso mesmo, joga o ovo fora. Puta, coloquei no lugar errado. Nossa, eu tô confundindo Todas as ferramentas aqui Pera aí, deixa eu cortar Tudo o mato primeiro Tá lá, beleza E agora eu vou lá no mercado Pra comprar sementes De lá eu já passo lá no ferreiro pra pegar O regador Então é o seguinte galera, eu tenho aqui disponível Esperar ele terminar de falar aqui Nossa, quanto fala esse cara Tomate Cebola Não, aliás, tomate Milho e cebola Ainda vai faltar abacaxi O abacaxi eu vou ter que voltar Mais tarde aqui Aqui não, né? Lá no restaurante Pra conversar com aquele chinês Que vende coisas xing-ling Pra mim comprar Ele só aparece lá no restaurante Depois das duas horas Se eu não tô enganado Mas aí Tá de boa Enquanto isso Eu vou plantando as outras E aí depois Mais tarde eu volto lá Então tá Agora eu vou lá pegar O regador Inclusive eu acho que Todas as sementes Escoberam na mochila Aqui ó Deu certinho Tem até espaço Pra pegar o regador Ainda E o legal desse mês Galera Que a única Único vegetal Que a gente planta Que não Que a gente tem que plantar De novo Depois que colhe É a cebola Todos os outros Depois que a gente Cole O pé fica lá ainda Pra depois Nascer de novo Então tá aí Meu novo regador Totalmente tunado Agora Agora vocês vão ver O que é eficiência Cara Nunca que regar Uma plantação Foi tão bom Mentira Continua chato Pra caramba Continua É absurdamente chato Ficar regando A plantação Então tá Qual que eu posso Colocar mais perto Aqui Eu acho que o tomate É mais rápido Cresce mais rápido Então vou colocar Tomate mais perto Aqui Beleza Agora o milho Milho Pra cá Colocar a cebola Nos de baixo Aqui E aí vai faltar Abacaxi Deixa eu ver Se eu já tô Com os canteiros Com pelo menos Uns quatro Aqui Nossa Deu certinho Cara Que beleza Então tá Vamos começar a regar Tem aqui O seguinte Galera Eu vou fazer O seguinte Vou segurar O regador Até ele ficar Vermelho O personagem Ficou vermelho Caramba Acabou a água Bem agora Que vergonha Que eu tô passando Aqui Tá Enchi o regador Aqui Vou carregar O regador Até o personagem Ficar vermelho Que daí ele rega O canteiro inteiro Beleza Se eu esperar Um pouquinho mais Mais do que Ele ficar vermelho Se eu continuar Segurando Vai aparecer Aquele sinalzinho Na cabeça dele Como se ele estivesse Fazendo força Entendeu E aí ele regaria Mais do que o canteiro Mas pra mim Não é necessário Porque eu só faço Os canteiros Três por três Então se eu fizesse Canteiros um pouco Maiores pros lados Aí Aí eu ia ter que Segurar o regador Mais pro máximo Entenderam Hum Chegou alguém aqui Prefeito Será que ele quer Você tem alguma notícia Zé Grilo A mais Tá desaparecida Nossa Pior que não tem nada Né cara Eu nem fui atrás Na verdade Eu acho que se eu fosse Lá na casa do Ghost O lenhador Ele ia Ia ter uma cena Dele lá Conversando com O policial Com o guarda Da cidade aqui Não eu não tenho Tá Ele pediu pra gente Continuar procurando Ajudar procurando Eu vou lá Ver se eu Converso com esses dois Aí Vamos ver se eu vou Conseguir encontrar eles lá Né Puta Pior que esse negócio Só me atrapalha Só Ah Então tá aqui Pior que eu acho Que não tem como Encontrar ela Ah não Na verdade é o prefeito Conversando com o Ghost Eu não consigo Encontrá-la Em nenhum lugar Pode ser um problema Se ela foi Para as montanhas Pior que eu posso Estar até lá Na montanha Cara Mas mesmo assim Eu não vou encontrar ela Cara Só se ela estiver Muito bem escondida Porque não é possível Seguinte galera Eu vou fazer uma pausa Aqui Eu vou tentar descobrir Onde que ela pode ter ido Beleza Então tá galera Eu consegui descobrir Onde que ela pode estar E é o seguinte Às 6 horas Da tarde Eu tenho que estar lá Na praia Porque eu vou encontrar ela lá Puta Tem mais coisa Rolando aqui Agora é o Kai Tretando com o Rick Aqui Popuri É uma garota legal Tá certo Então se você sabe disso Você deveria Deixar ela sozinha E apareceu A Popuri O que está acontecendo Rick Por que você está falando Tão alto Ah Oi Kai Tem alguma coisa errada Venha entre Bem Puta Pior que só o jeito Que se cai Olha Já irrita Bem Seu irmão Não me quer Isso é verdade Rick Popuri Ouça seu irmão Ó Eu odeio você Rick Kai Por favor Entre Não obrigado Eu apenas passei Para dizer Olá Ok Te vejo mais tarde Kai Ô conversinha chata É Como a gente Não vai casar Com a Popuri Tecnicamente Ela casaria Com o Kai Mesmo o Rick Não gostando dele Pior que não gosta Mesmo Não gosta Nem um pouco Então vou ter que ir lá Puta Outra cena Meu Deus Agora é o Barley Você sabe Amei Veio para cá Alguns anos atrás Minha filha Deixou a casa Sem dizer uma palavra Apenas passou aqui E deixou a May Sob meus cuidados Tá Calma Calma Não preemos cânicos Já já Eu encontro ela Aliás Eu não sei Será que já dá Para encontrar ela Já Vamos dar uma passadinha Aqui Tá Acho que não vai ter Nada não Senão eu saberia Dizer se vai ter Ou não Provavelmente Se eu entrar No restaurante Vai ter outra cena Só que A respeito De outra coisa Vai ser para conhecer A Ame E o pai dela Porque eu ainda Desde quando comecei A gameplay De Hervest Moon Aqui A gravar para vocês Eu ainda não entrei No restaurante Então provavelmente Vai ter alguma coisa Desse tipo aqui Ah não teve Engraçado Tá O carinha que eu estou Procurando é esse daqui Bem vindo Bem vindo Você veio para comprar Alguma coisa Aqui tem sementes Que você não pode Encontrar no supermercado Então eu quero Essa daqui Pneia Que é a semente De abacaxi Pensa numa semente Cara Mil Mil gold Cada saquinho É muito caro Só que abacaxi Demora para crescer Mas quando cresce Meu Deus do céu Você fica rico Você fica rico De uma vez só Beleza Deu certo Então agora Eu não sei Se eu fico aqui Próximo Uma praia aqui Esperando Dá Seis horas Eu acho Que não compensa Voltar para a fazenda E depois descer Aqui de novo Então beleza galera Já deu seis horas Da tarde aqui Ou da noite Não sei Chegando na praia Parece que a May Vai estar realmente Aqui agora Vamos ver se no deck É que ela está Ela está bem aqui Sozinha Zé Grilo Eu lembro agora Eu vim para cá Para a casa Do vovô Eu vim De barco Aqui E aqui E aqui eu acho Que a melhor opção É escolher a primeira Escutar a sua história Ou levá-la para casa Então eu escolhi Escutá-la É claro que depois Automaticamente Eu vou levar ela Para casa De qualquer jeito Eu espero que a mãe Todo mundo Doente de preocupação Eu nem entendi Que meu personagem Fez ali Nossa Eu acho que ele Deu uma resmungada Ali Obrigado Essa foi uma grande ajuda Então Novamente Zé Grilo Salvando o dia Então tá galera Então se a gente Não tivesse encontrado A May Tchau tchau Zé Grilo Te vejo amanhã Obrigado pela sua ajuda Hoje Zé Grilo Se a gente Não tivesse encontrado Ela É basicamente O que ia acontecer Que no dia seguinte É O Barley Ia nos visitar Lá na fazenda Para avisar Que ela foi encontrada Que ela voltou Para casa Coisa e tal Então tá Eu ainda tenho que plantar O abacaxi E depois terminar De fazer A regagem Aqui E aí Eu finalizo o vídeo Espero que a bateria Do controle Aguente mais um pouco Aqui Então beleza Todo o abacaxi Que eu queria Já tá plantado Cara Minha plantação Vai ficar muito boa Deixa eu só mostrar Para vocês agora Então tá lá Tudo plantadinho Aqui Pena que tá bagunçado Ainda por causa Das pedras ali Que não dá Para quebrar ainda Mas logo logo Eu dou um jeito Nisso também Então tá Vou finalizar galera Regando aqui Agora que eu tô Com o meu Regador Extremamente potente Aqui Então é isso Vou ter que finalizar O vídeo aqui galera Vai ser um vídeo Bem curto mesmo É que eu tô Realmente com medo Da bateria do controle Acabar aqui E eu ficar sem poder Continuar Mas em breve Eu trago mais vídeos De revés de mão Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Então se possível Deixa um gostei Aqui embaixo E se inscrevam no canal Para acompanhar Os próximos vídeos Beleza Vou ficando por aqui galera Fiquem com Deus Grande abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau